Oiê! Eu sou o gato! Ha! Ha! Como os outros animais, eu gosto de pular, comer e brincar. Mas eu tenho muito medo de ratos. E você? Tem medo de quê? Deixe aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixa o like, compartilha esse vídeo e eu vou contar pra você por que eu me chamo assim. Você acha que é porque eu tenho medo de... Ha! Rato? Não? Não é isso! É porque os outros animais acham engraçado eu ter medo de rato e dão muita risada. Ha! 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 Assim, eu passei a ser chamado de gato. Ha! Ha! Eu sinto todo esse medo porque um dia eu estava dormindo e um rato mordeu a minha orelha. E desde então eu passei a ter medo de ratos. Você já conversou com alguém sobre medo? Sabia que todo mundo tem medo? Sabia que todo mundo tem medo? Vamos ajudar os nossos amigos a deixarem de ter medo conversando com eles? Eu estou indo fazer minha parte. Conto com você pra fazer a sua parte também. Vamos fazer do mundo um lugar melhor. Beijinhos, galerinha. Fui! Tchau! 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 Tchau!